senhores hoje a gente vai fazer um caça ao tesouro valendo incríveis 10 mil dólares tá bom papai eu vou viajar para dubai mas eu só vai te voltar eu vou dividir vocês em dois times de três temos aqui o time azul e o time vermelho no time azul artur por favor levante a mão você é o capitão do time azul é o moço capitão do time vermelho escane levante a mão vamos fazer uma coisa de cavaleiros o marco de cavaleiros se tiver que o dia barretta no time aquele homem ele sai 20 segundos mais rápido da base quem tiver com ele com ele acordado velho no time azul matheus gabler levante a mão venha quem vai ser o time 1 em que era muito dia com escane no time vermelho e angeles a gente tem uma missão a gente tem uma missão tiago se você não falar rault eu fico maluco aqui no time azul por favor levante a mão leonardo rault vamoos 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 agora pra ver quem vai jogar primeiro vamos fazer um jogo de cara ou cpf gian o que você quer cara ou cpf cpf ah mano você é burro mano você não vê um vídeo da gente né mano vai 3,2,1 cara vamoos brigado giano é nois time azul já que vocês ganharam cara o cpf essa bola de vocês matou meu teammate já velho que isso anfitrião pelo amor de deus cara essa bola de vocês efeto pode abrir a primeira carta enquanto isso vocês vão buscar a bola lá no gol é corrida a quanto tempo então qualquer tempo que vocês perderem aqui nesse lugar não se usa raquete e rima com mina me paga um bolete aquele delicioso de clete tutti frutti logo já sabemos onde é mas eles bolete a gente vai sair antes não vocês já vão não a gente combinou com vocês ah eles vão com o gian handicap ah tá tudo bem vai então gian já pode abrir a carta de vocês vai vamo aí vamo aí vamo aí lê a dica pra nós gian lê a dica tem gente que acha esporte bacana mas ele não se passa de uma gincana pcs palmeiras tem mundial não o palmeiras não tem mundial e meu palmeiras como é que você tá feliz com o mundial nossa dica é muito preto mano a nossa é de boa é de banho é a quadra de vôlei essa bola é de vocês oh arthur no momento que a gente pisar fora tá valendo os 20 segundos eu vou contar 20 segundos agora então vamo então vamo rapaziada você já sabe o primeiro lugar que vocês tem que fizer tem dois lugares que a gente pode ir mas a gente vai passar por eles então por enquanto eu vou ficar aqui com vocês eu vou ficar transitando entre os times rapaziada vamo pensar mano gincana tênis é esporte futebol é esporte pingue-pongue é um esporte não é um esporte é esporte olímpico é esporte também skate é esporte olímpico eu nunca tenho ensinado aqui aonde? vem ela em cima ah mas ele não foi pra lá tem certeza precisamos de uma caminhada a gente deveria estar indo rápido teoricamente ah cara mas a gente vai fazer o seguinte o jogo nem sempre você tem que ir rápido a pressa é inimiga da perfeição eu esqueci como se fala aquela palavra você gosta? eu gosto rápido ah você gosta rápido enquanto os times vão procurando a primeira dica do jogo por favor já vai se inscrevendo no canal já dá o like tem gente que acha esse esporte bacana mas ele não se passa de uma gincana que joga aquele é uma gincana é futebol pode ser vôlei que ele joga vôlei com o pé ó você quietinho vê pelas arquibancadas Raul vai daquele lado eu vou desse uel 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 acho que alguém achou o primeiro local agora tem que achar a carta eis a questão mano eu quero só ver onde você escondeu isso daí só quero deixar claro que na frente de cada carta tem um desafio para os dois times e eles só podem abrir a carta assim que eles realizarem o desafio eu não vou achar isso opa achei eu vi você andando ai mano eu vi você andando ai eu achei p*** mano vai encontrar já antes de abril todos tem que acertar a cesta com uma mão só vamos calma lá vai fechinho já começa vai Mateus vai 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 com o senhor é uma corrida contra o tempo time azul vai arthur você consegue você é o cara enquanto o time azul vai fazendo o desafio deles eu vou ficar de olho no outro time agora fechinho isso aí foi uma boa uma tabela é uma calma em mano muito boa vai 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 É, todas tem que acertar Boa, vamos, vamos, vamos O monário que violou os direitos humanos Aqui você pode jogar um esporte que cresceu muito nos últimos anos Mano, eu chutaria a quadra de futebol mesmo Não, mas o futebol ele já é consolidado Vôlei, tem vôlei Tem vôlei, tem vôlei, futevôlei Vôlei tem muito potencial E futevôlei também, mas futevôlei não tem aqui É esporte ou não? Tem, tem areia, tem quadra de areia Tem? Qual será que é? É porque são dois caminhos diferentes, a gente tem que ir junto Mano, cresceu ao longo dos anos Dos últimos anos, cresceu muito nos últimos anos Então, o futevôlei surgiu faz uns dois aninhos É, porque o tênis ele já é fã Mas, ó, vocês viram o tênis crescendo nos últimos anos? Mano, eu vi, eu calçava 38, agora tá 40 Vambora Rapaziada, tá muito difícil, mano Well, 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 parece que vocês acharam o primeiro lugar Achamos? Sim, agora a carta tá aqui dentro em algum lugar Ian, você tá muito quente, véi Aê, hoje Olha onde tava, mano Antes de abrir, tá vendo aquele bagulho alto no canto da quadra? Alguém tem que chutar a bola pelo círculo Bora, vamos por tênis Tênis é pra cima Enquanto isso, eu vou tentar achar o time azul, já que eles estão avançando Bora Bora Chegaram até aqui, vocês são bem espertos Calma aí Aqui é possível encontrar alguns espertos Espetos? Espetos? Onde tem a espertaria lá, vamos lá Bora, 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 a gente já sabe o dia, bora Eu peço perdão, o vídeo tá bem tremido, pelo menos pela minha parte Mas é o que tem pra hoje O pai enquadra muito bem, tá? Tô adorando a caminhada dos dois Tá bonitinho os dois, tá ligado? Parece um casal, uns caras indo se pegar no canto Duas lésbicas indo se pegar Duas lésbicas São duas quadras gigantescas, né? Eu vou dar uma olhada aqui, bancada aqui Vai vendo aí Bom, eu tô curioso pra saber o que vocês vão fazer aqui dentro Eu acho que não é aqui Eu só queria deixar uma regra Porque vocês têm um desafio que vocês não vão conseguir fazer de jeito nenhum Por quê? Por N motivos, vocês vão entender quando vocês chegarem lá Aí vocês vão ter que dar um tapa um no outro, tá? Tá Que legal Porque assim, o desafio ia ser tão ruim quanto, tá ligado? Vamos lá, eu não achei nada aqui Não tem nada, é futebol A gente vai lá no futebol, hein? Não achamos nada aqui Você vai lá no futebol, hein? É, a gente dá uma olhada rapidona aqui Mano, o Thiago, ele tá tentando ver onde a gente tá Então a gente tá provavelmente no lugar errado Posso encontrar... Lê de novo Se chegaram até aqui, vocês são bem espertos Aqui é possível encontrar alguns espíritos Ei, você, gosta de lives na Twitch? Então acesse twitch.tv barra na underline mira 10 E vem assistir a nossas lives Vamos fazer o Inception? Grava eu gravando, você gravando Que f*** Se for o futebol, eu vou ficar feliz, mano Por quê? Porque a gente vai ter que ir pra outro lugar Olha os dois, os três Olha, eles estão bem mais avançados que vocês Então acelera o passo aí Vou pro time que tá na frente O monarque violou os direitos humanos Aqui você pode jogar um esporte que cresceu muito nos últimos anos P***, é nazismo Tem algum esporte que praticavam no nazismo? Futebol, todo dia a gente pegava um futebol Ah, tá trancado, nem f*** Realmente, é o tênis É o tênis, mano É o tênis, rapaziada Tá trancado Olha a carinha dele vindo xingar a gente É, olha a carinha dele Acharam? Não, tá trancado Tá trancado, né? Então, aí que tá A dica tá ali É porque esse era o meu receio Tá trancado por isso Ah, eu acertei, vamos Por isso que eu vim pra cá Pô, mas eu já tô vindo antes, né? É, mas é que assim Aí eles já estão na frente, né? O jogo é o jogo Tá acabado Antes de abrir Alguém tem que cruzar a quadra inteira pela areia Tá, não dá Então, vamos de tapinha É, agora que é o tapa Eu dou um tapinha no Tôncio Tôncio me dá um tapinha Três, dois, um Não, não Mais Tem que ser mais, cara Vamos Tá, esse vai ser legal Vai, abre aí O feto na balada é um cara atirado Nesse lugar você encontrará seis buracos E agora é com vocês Falou, família Tá, tá Qual esporte tem buraco? Segura aí Aqui não tem golfe Bora, bolas Caramba, não tem golfe Bote não tem buraco, velho Sinuca? Tem uma sinuquinha aqui? Não tem nove Dois, quatro Não, tem seis sinuca É dois na ponta, dois no meio Dois na ponta É verdade, é seis Sinuquinha 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 Onde é? É lá em cima Sinuquinha Achou? Nossa, mano, olha onde tá Ah, a gente não procurou mal Todos tem que fazer cinco embaixadinhas P*** que pariu Vai ser seguidas Quatro Cinco Um, dois, três Jumbo, muita manteiga Não, tá, vai ficar alto Jumbo, já vai lendo a próxima pra gente Aqui você verá bolas voando por todos os ângulos Além disso, você encontra dez retângulos Um, dois, três, quatro, cinco Boa Quantos retângulos tem uma quadra de tênis? Esse São dez, né? Qual essa quantidade de quantos são? Dez Dez Talvez E é boa sorte com vocês, hein? Os caras já vieram aqui Eu acho que não viriam duas dicas pro mesmo lugar Mas vamos procurar Tem algumas quadras de tênis aqui na Juventus, né? Tem algum Mas o buraco não... É, tem uma quadra lá, né? Ah, o Thiago não sabia que tinha, então não é lá Tá, o time vermelho tá bem encaminhado até agora Dei uma zoada com eles agora Falei que eu não sabia que tinha uma quadra de tênis atrás Mas na verdade sabia assim E agora eu vou ficar transitando por aí Porque eu não sei onde é que tá o time azul, o time vermelho não sei onde é que tá Mas eles vão demorar bastante ali Você joga a sinuca? Eu jogo uma... Vamos parar aí Vamos parar aí Ó, galera, acabando o vídeo aqui Se a gente ver que a gente tá perdendo muito A gente vai parar e jogar uma sinuca tomar uma breja, tá? Profissionalismo A gente tá meio longe Ó, vamos dar só uma apertada assim, tipo Porque a gente realmente tá longe É perto do cara... Não, não consigo tratar Tá com dólar? É, lá, perto daquem um... Puta que pariu Ah, vai, vamos um pouco, vai Mãe, tinha que ter uma arquibancada se ele colocasse aqui, velho Mas você não viu que eu... Você falou do buraco, ele falou tem uma quadra de tênis lá Ah, é verdade Ah, vamos lá, mano Não tem mais o que procurar aqui Eu não sei onde pode estar Tá aberto, tá aberto Vamos, vamos Uff Achei Achou? Nossa Eu te amo, Fé Eu falei que você é atento Mas eu te amo pra car... Todos tem que tomar um pesco-tapa do Arthur E ele tem que tomar também Graças a Deus, né? Tem que ser forte É muito ruim ficar sozinho Nesse exato momento Eu não sei onde é que ninguém tá Eu tenho uma sensação de que o time azul... Na verdade o time azul não O Arthur vai ter uma ideia de onde que é a próxima dica deles É um lugar que você vai achar seis buracos Não é tão difícil se você parar pra pensar Mas o problema é que você tem que pensar bastante E eu vou andar pra lá agora Ih, rapaz E não é que eles acharam, meu? Ih, nossa Foi muito forte, bro Eu acho que eu achei que nada acerta Eu dei um muito forte no Arthur Eu vi Eu ouvi de longe Ai, deu Ai, deu Todo mundo, todo mundo Não, falta ele Feto, dá em mim Feto Tá aí, calma Ih, tá em choque Mas tem tempo, mano Vai, 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 vai Nossa, eu quero outra, tá? Que fica na lateral Esse esporte te fará subir pelas paredes Nesse lugar você encontrará pelo menos duas redes Ó, não é tênis, não é vôlei Ou é futebol Ah, é o campo Eu acho que é o futebol, né? É, deve ser futebol Duas redes, não tem mais coisa com duas redes assim Basquete Ah, mas basquete já foi Tem duas coisas de basquete Bom, anyway, a gente vai ter que fazer um caminho pra lá Vamos por baixo, porque tanto faz A gente vai ter que andar a mesma distância Ó, ó, ó Ó nosso time rival Olha os cornos Olha o time dos cornos Olha os cornos ali Mas já perdeu, já Vai se fuder Vai tomar no cu Já ganharam, já? Não Ah Vermelho é a minha bola Tá difícil? Não, tá na quadra de tênis Mas eu não sei onde tá não Rivas Rivas Vocês já pegaram quantas? Não interessa Ah, tá quase empatado, pô Ainda sabe da outra, pô Mas toma a vontade Só no seu c... Chegar no lugar que tem pelo menos duas redes A quadra de basquete tá certa Se você parar de pensar Nossa, tá vermelhão só no... Caralho Ô, depois vem aqui, velho Feto, vem aqui Mostra aqui o seu pescoço Nossa, tio Deixa eu mostrar o Arthur Deixa eu mostrar o Arthur Deixa eu mostrar o Arthur É, o Duarte eu não consegui ver Ah, o Duarte, tu tá bem melhor É porque ele é muito branco Então qualquer solzinho ele queima, tá ligado? Meu Deus, mano Tem uma notícia meio triste Senão ele tá aqui na quadra de basquete Tudum Opa, time rival de novo Agora eu preciso passar pra eles um pouco Mano, ô, esse time vermelho é fraco demais É porque eles não tem o Feto no time deles Ô, mas o Tonso tá indo muito bem, mano Ele viu duas dicas, tipo assim F***, tá ligado? Sabe por que o Feto foi tão bem? Porque ele é um lobo Ele farejou Ele farejou E ele farejou e eu... E achou, mano, todas as pistas Mas vamos lá no buraco Vamos lá É sério? F***, que pariu, mano Bom, a gente chegou na quadra de futebola Ali a gente já procurou, não tinha nada Nada em lugar nenhum Cara, vamos procurar no outro gol Depois a gente procura ali no vestiário É verdade, a gente sai dali, pô Se tiver uma base Você duvida de alguma coisa do Thiago Santos? Não, mano Então Essa aqui é a última quadra possível, tipo Mas tá fora da quadra, gente Nada garante que tá perto Gostei do seu raciocínio Ah, peraí que eu procuro aqui fora, tipo Ah, rapaziada, vamos machar logo Irmão, dentro da quadra não tá De fato Por todos os ângulos pra você curtir Corinthians e Flamengo, bicho Que foi? O que você achou? Coringudo e Flamengo, pô Coringudo é tão imenso que ele tá em todos os lugares Ah, que da hora Se o Jean não achar agora, é brincadeira, mano Ô, tá dentro desse formigueiro aí, Gê, vai Não, não faça isso, se tiver formigueiro Vai no mesmo lugar que ele Que pelo visto o Jean não tá Você tá na árvore, Gê, você tá na árvore Agora uma dica Olhem por todos os ângulos pra você curtir Achei Aêêê Meu Deus, eu não vi Ah, que fizer na merda, tio Mas eu não vi, velho Que surpresa, né, Gê? Antes de abrir, completem oito passos por cima da rede PS, todos têm que participar e a bola não pode cair Ah, mais difícil agora Achei Opa Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamos lá Tem que acertar o travessão PST Puts Pode ser no SoSite O SoSite tá cheio Tá cheio aqui também Vem aqui, vem aqui, abraço Só pra falar que eu não dei na cara Lembrando, a gente deu os tapas Porque os dois lados do campo estão Ai E o SoSite também É, o SoSite e os dois lados do campo estão ocupados A gente até pediu licença aqui Mas a gente não vai ficar atrapalhando, gente Preciso dar um espaço de 3 ou 4 metros de largura E 2,75 de comprimento Não, 27,5 metros de comprimento para ser jogado Mas imagino que em São Paulo eu sou pouco praticado Tênis Se não for tênis eu sou maluco 4, mas será que o tênis acha que é um pouco Não, acho que é isso mesmo Realmente acho que é tênis A gente pode ir, a gente não procurou nas quadras cobertas Não, mas qual outro esporte tem aqui, ó Tem basquete Basquete, vôlei e tênis Tem futsal Tem futsal Ah, futsal, a quadra é menor Futsal Pode ser, vamos futsal, então E aí, vamos no futsal? Não, mano, não sei Mano, mas eu acho que é maior, velho Pode ser essa É maior, velho Mano, 3 ou 4 metros é muito pouca coisa, velho Será que é bote? Se pá, que é bote, hein Se pá, que é bote 3 metros, porque é muito pequeno o negócio O bote é o quê mesmo? É o negócio de jogar bolinha Mano, se for bote, eu sou muito f*** Já começou bem 4, 5, 6, 7, 8, 9 Pô, vocês foram bem demais, mano Vambora pra próxima Gente, eu li a próxima, eu não faço ideia Eu tenho uma ideia No frio posso ser bem legal Mas no calor eu posso ser infernal É piscina, eu pensei na piscina Sauna Mas no frio? Sauna Sauna não faz sentido, mas você tem coragem de internação Encontrar um saco murcho lá dentro Gravando Bom, vocês estão avançados Agora eu vou tentar encontrar outra dupla Outro trio, na verdade Tá, agora Nesse exato momento Eu não tenho a mínima ideia De onde está o time azul Eu sei que o time vermelho Agora vai pastar bastante Pra encontrar as últimas duas dicas Agora o time azul Não tem a mínima ideia Onde é que eles estão Agora, rapaziada Acho que dá pra gente ganhar A gente só precisa desse mais um, mano É que o f*** é que o Thiago falou Que é bem difícil Isso é a sauna É um tanto quanto muito previsível Tem algum lugar que tem Aquecedor aqui? Sim A piscina aquecida É o que eu falei Agora que eu lembrei Vamos lá Bom, se o Thiago Vier pra cá É porque a gente está no lugar certo Estou coçando a bunda Não grave, por favor, mano O que? Estou coçando a bunda Não grava, hein Desculpa, vou ter que gravar Achei Achou? Mano, a gente é muito p***, velho Não perca tempo Me abra logo Me abra logo Só falta uma pista Não perca tempo Os 10 mil estarão em constante movimento Tá com o Thiago Tá com o Thiago Vamos achar o Thiago Ele deve estar se escondendo agora Porque ele sabe o que a gente achou Ele deve estar andando pelo clube Mano, é só ver um cara de camisa rosa Mano, acho que é por isso Eu tenho que ver de camisa rosa Pra ser fácil de espotar ele Ali Achei Ganhamos Tá com vocês 10 mil Vocês ganharam? Ganhamos Vocês acham que vocês ganharam? Por quê? Tem que fazer de movimento Eu não sou a única coisa que tá em movimento Ele saiu mó p***, né, mano? É porque eu tô tentando encontrar outro time O que mais tá em movimento aqui? Ó, vamos ver se tá na nossa mochila primeiro Porque a gente tá andando a todo momento Se vocês quiserem olhar em mim Deixa eu ver nessa pistola aqui se tem zoeira Pode ver, né? Não tá aqui, velho? Acho que não tá não Não, eu tô com ele, então Thiago, rapidão Tem bolso Mas é rapidão Você tem um bolsinho aí? Tem dois Então dá uma levantadinha pra nós Ih, achei a carta Ah, não, é outra coisa Eu amo todos Ah, mano Olha o que vocês estão fazendo com a minha roupa, velho Não Eu vou dormir com isso Ameia, pelo menos Tá bom, vai Toma f*** Abraço e que venha Eu posso participar também? Não, você não é da equipe Ah, ele veio na minha boca Ô, vamos fazer com que, tipo Mano, a gente não sabe onde tá Vocês vão chegar e vão falar Mano, a gente pegou a última dica Aí eu vou falar A última dica é igual pros dois Aí, aí Calma, calma Vamos lá da bota A bota é muito mais difícil Tipo, era claramente Não, presta atenção Porque eu vou falar que é o Tá em movimento Vocês vão falar Mano, a gente não sabe Eles vão falar Caralho, é lógico que tá com o Thiago Aí eles vão me vasculhar e vão achar o dinheiro Ah Aí eles vão falar Caralho, ganhamos Aí eu falo Eles acharam bem antes Vamos lá da bota Você é muito do mal Eu wanna know I love you Sim Falta só mais uma pra vocês? Não, só falta os 10 no Dor Mas você achou a última dica ou não? Ainda não A gente tá procurando que é no calor Não, mas não fala aí vai pra ficar competitivo Porque a gente já tá na última dica Eu vou falar que tá dentro da piscina aquecida Mas tá lá Já lá nos bancos? Tá A gente olhou todos os bancos Então, claro, a gente não achou Pô, enquanto vocês procuram É, você tá Já achou já? Talvez sim, talvez não Então, vocês já acharam Já Então não tá muito fácil Tá bem de boa, mano Falei, mano A gente tá dando pra não afrontar, mano, velho Tá afrontando, ótimo, mano Ô, eu não achei, velho Pô, obrigado, Alex Porque vocês vão ser um ano comum, tá ligado? Ô, é que assim Vocês são burros, tá ligado? Se o Arthur veio aqui E ele falou o que ele encontrou Quer dizer que... Maluco, você tá muito quente, tio Meu Deus Já, você tá muito quente Agora você tá esfriando muito Aeeeéééé! Antes de abrir, nossa... Essa aqui a gente morreu, só sei o que é. Sai da frente, ó. Quatro... Cinco... Sef... Sete... Oito. Ai, meu Deus. Quer saber? Você fez bastante, então pode abrir, vai. Rapaziada, esse aqui é muito difícil. Eu não sei o que é de súbito dorsal. De cupido dorsal. Quando a carne tá mal temperada eu coloco sal. Mas a gente já teve uma dica na churrasqueira. Às vezes é na bagulho de areia, né? Duro de sal. Fute sal, talvez. Repete. Fute sal. Saia coisa de cara que faz humanas, chico. Eu todo respeito, mano. Mano, tá aqui Eu já achei, eu juro por Deus Eu já achei Achei também A última foi muito difícil Me abra sem ter medo de ser feliz Agora, nesse momento, todo mundo tá na mesma dica Não perca tempo Os 10 mil estarão em constante movimento Mano, a gente ainda não... A gente não achou essa A gente tirou a roupa do Thiago e não achou Vocês meio que deram rage, tá ligado? Não, mas se tiver na mochila deles Eu ia achar primeiro Calma, a gente só olhou na minha A gente não olhou na de vocês Os seus b**** Agora é uma corrida contra o tempo Pra abrir mochila, hein, família Tira o tênis aí O meu tênis? Tá bom A gente só tira o tênis Ó, o tênis a gente não viu, mano Ah, véi O cara tirou o tênis Ué, você tirou isso aqui? Esse aqui é nosso, hein Já peguei Calma, eu acho É, o Inha botou a mão antes E aí, mano, você viu que não tá aí dentro? Eu posso colocar meu tênis de volta? Tem bolso? Tem Pera, você tem bolso? Tenho dois bolsos Vocês não olharam o bolso dele? Tá aqui Tá aqui Tá aqui Ah, nem f*** Não, 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 não Vocês não olharam o bolso dele Agora, dá aqui Vocês querem saber a verdade? Vocês tomaram no c*** que nós ganhamos Cala a boca Cala a boca Que emocionado, mano Você goza em dois segundos, velho Eles acharam isso daqui uns 20 minutos atrás Pera aí Pera aí Então vai, esse foi o vídeo Por favor, se inscreve no canal Dá o like Compartilha com todo mundo Não siga nas redes sociais E assiste qualquer outro vídeo que tá na tela Vale lembrar que a gente posta vídeo Todo sábado às 11 horas da manhã Então eu espero ver você na semana que vem Arthur, vem aqui Manda um tchauzinho Faz aquela Falou